O presente de Ciri realizado pelos alunos do Colégio São João Evangelista foi elaborado de forma transdisciplinar, de acordo com o tema atual, o Colégio Brasil do Meu Amor, Terra do Nosso Senhor. Fundados históricos, sociológicos, geográficos e culturais de Itamarajú. O Colégio São João Evangelista, fundado pelas irmãs italianas Marcela, Vitória Cozzola, Luciana Basso e Carmela Bata, em memória, em 1972. Hoje tem como diretora a irmã Marcela, Vitória Cozzola, um quadro de 73 funcionários que integram o apoio desta instituição, todos primando por uma educação de qualidade. Temos as portas-bandeiras, as balizas que elegantemente conduzem a banda sob orientação do maestro Arnildo Júnior, auxiliado por Gilson, que realizam este maravilhoso trabalho com muita dedicação e merece nossos aplausos. Vivemos em um município com uma rica diversidade, fatos históricos maravilhosos e que precisamos, enquanto estudantes moradores desta cidade, conhecer sua história, sua cultura, para nos trazer as possibilidades e conhecer o passado, compreender melhor o presente e planejar o futuro. A educação infantil traz a primeira síndrome do nome de Itamaraju, que significa pedra, na linguagem indígena. As crianças foram caracterizadas como se vivessem na idade da pedra, pois lembram os personagens do pão e pedrida do desenho animado, Lee Stores. Temos aí a participação da banda marcial do Colégio São João Evangelista. Vamos aplaudir! A apresentação da escola... A apresentação da escola... O Colégio São João Evangelista... E é o... E é o... E é o... E é o... É o... E é o... E é o... E é o... E é o... Vamos aplaudir mais uma vez o palco do seu joelho da revista, passando a conhecer a sua história, a cultura de nossa cidade, vamos aí aproveitando a escola que presta essa homenagem, conhecendo o passado, o presente do Anujão do futuro. O fundamental, o prazer é sílabas, para, mata, galhos de árvores que se debruçam na margem do Rio do Sul, representa a diversidade de Paulo Flora, presente de baixo município. Colégio São João Evangelista, participando das comemorações de 7 de setembro. Vamos aplaudir. O sexto ano, o fundamental 2, faz homenagem ao Rio de Curosu. O Rio de Curosu, primeira sílaba do nome do Rio de Curosu. Esse nome, cuidado pelo senhor Moisés de Almeida. O Rio de Curosu nasce no estado de Minas Gerais, passa por cidade de São Itamarajú e desembota da Oceana Franca. E o último curso de 300, o nosso professor Nascente, a sua voz. O Rio de Curosu nasce no estado de Minas Gerais. O Rio de Curosu nasce no estado de Minas Gerais. O Rio de Curosu nasce no estado de Minas Gerais. O Rio de Curosu nasce no estado de Minas Gerais. Obrigado.